Salmos 24 Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a benção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória.